Oi pessoal, eu sou a Cristina. Se é a Scheng. Scheng, a gente recebeu um comentário de um dos nossos fãs pedindo mais informações sobre o que é o Tagalong. Então acho que a gente podia pegar esse vídeo aqui para falar um pouquinho sobre isso. Legal. Tagalong, na verdade, é um mecanismo de proteção aos acionistas minoritários de uma empresa que garante a direito de saída aos minoritários quando há um evento de mudança de controle. Por exemplo, vamos supor que tem investidor interessado em comprar uma empresa A, por exemplo. E essa empresa A, como você sabe, ele tem um grupo que é majoritário, acionista majoritário tem um grupo de minoritários. O que acontece? Quando um investidor quer comprar uma empresa, é natural que eles procuram aqueles que são majoritários porque eles podem pegar o controle. E é natural também esperar que eles oferecem um preço melhor para os majoritários justamente para poder ter o controle da empresa adquirida. Nesse caso, muitas vezes, os acionistas minoritários se sentem prejudicados porque provavelmente o investidor vai oferecer, por exemplo, 100 reais por ação para as majoritárias e vai oferecer, sei lá, 40 reais para os minoritários. Isso se oferecer, pode nem oferecer e oferece. E aí o que acontece? Que a nossa lei de ICA garante esse mecanismo tec-a-long para os minoritários para justamente proteger os minoritários desses mudanças de controle. Então, o que que fala a lei? Ele fala assim, olha, você tem que... Se você é um investidor e você está interessado em comprar uma determinada empresa, você tem que oferecer pelo menos 80% do valor do preço que você está oferecendo também por os majoritários. Então, minoritário vai ter pelo menos 80% do majoritário. Ah, legal, gente. Isso é no mínimo. Porque dependendo do nível de governança da empresa, pode ser mais até, né? Isso. E também a lei fala só para as ações ordinárias. A empresa tem uma governança melhor, ela pode estender para as ações preferenciais também, né? As PNs. Isso, exatamente. Não, como você disse, não é só 80%, as empresas... Pode chegar até 100%, né? Então, você tem o mesmo preço para o majoritário e para o minoritário também. Isso. Por isso que você que é investidor, se você é um investidor que compra as ações na Bolsa de Valores e o seu horizonte de investimento é de longo prazo, está pensando em dois, três anos, é muito importante dar uma olhada no estatuto da empresa para ver como que funcionam esses mecanismos de tec-along, tem ou não tem tec-along, qual é o valor, qual é a porcentagem, porque é muito provável desses dois, três anos haja uma mudança de controle, por exemplo. E você pode lucrar por isso, né? Agora, se você está pensando assim, ah, mas eu sou um investidor que estou pensando em um dia, tipo, ou eu faço... O day trade. É, eu faço... ou eu compro hoje de manhã, vendo à tarde, ou vendo de manhã, compro à tarde. Não, nesse caso você não precisa se preocupar mesmo, porque está tão rápido que não dá tempo para nada, certo? Então, depende muito de você, do seu horizonte, para questionar se realmente o tag-along é uma parte importante na sua estratégia de investimento. É, agora que a gente falou do tag-along, né? A gente pode falar também sobre uma palavrinha que é bem parecida com ela, que é o drag-along. Puxa, mas acho que é... você tem que falar o que é drag-along, então. O drag-along, se o tag-along favorece minoritário, o drag-along favorece majoritário. Porque acontece, né? Às vezes quando uma empresa vai ser comprada, o comprador não quer comprar só o pedaço do majoritário, ele quer comprar a empresa inteira. É, ele não gosta de dividir, ser um investidor tipicamente possessivo. Egoísta. Egoísta, é só dele, não quer ninguém, ninguém, ninguém dentro da empresa. Só que às vezes o minoritário não quer vender, né? É, não é. O minoritário quer ficar com a parte dele. Só que com o mecanismo de drag-along, o minoritário é forçado a vender. Então, tipo, se é feita uma oferta para o majoritário, o minoritário é obrigado a vender também. Junto. Junto, é. É, isso aí. Você está favorecendo o majoritário, né? Porque ele consegue finalizar o negócio e não fica tendo impedimento do minoritário. Então, só para finalizar, lembrando, drag-along protege os minoritários. E drag-along protege os majoritários. É isso aí, né, Shane? Acho que deu para entender bem qual é a diferença que são esses dois termos. Então, se vocês gostaram, sigam a gente, curtam o nosso canal e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.